E aí, meu povo, mais um vídeo. Gente, um vídeo bem diferente e bem rapidinho hoje pro canal. Só pra dar um comunicado pra vocês, né? Tô até com a maquiagem bem exuberante aqui. Porque eu tava gravando conteúdo pro meu outro canal secundário, né? A propósito. Sim, gente, pra falar sobre o lançamento do nosso curso tão esperado, que vocês me canigam tanto pra esse curso, que é o nosso curso de colorimetria, né? Já teve o e-book de colorimetria, que era mais focado em cobertura de manchas, né? Que é um assunto que vocês também gostam bastante quando eu trago aqui pro canal. Mas eu resolvi, além desse conteúdo, juntar com todos os outros conteúdos que envolvem com a colorimetria e fazer disso um curso online, tá? Então, só pra explicar nesse vídeo sobre o curso, né? Explicar bem bonitinho pra vocês. Então, gente, é um curso online, tá? Totalmente online e bem prático e bem didático. Então, o que eu quis fazer nesse curso? É um conteúdo pra maquiadores profissionais, mas também eu quis fazer um conteúdo pra quem gosta de maquiagem e pra quem tem essas dúvidas na colorimetria, na automaquiagem também. Porque eu posso dizer que 90% dos cursos que a gente vê de colorimetria são mais voltados pra maquiadores, né? São mais voltados pra profissionais. Então, e acho que metade deles, ou menos da metade deles, mas enfim, uma boa parte deles são com termos muito técnicos que somente o maquiador profissional ou até mesmo alguém que já tá dentro da colorimetria consegue entender. Então, eu quis fazer de uma forma, como todos os vídeos aqui no canal, né? Que tanto um maquiador, mas também uma pessoa da automaquiagem conseguisse entender e conseguisse aplicar na rotina de maquiagem também, tá? Então, são aulas bem práticas, bem didáticas, do mesmo jeito que eu falo com vocês aqui no canal. Eu falo lá na plataforma também, né? Lá no curso online, nas videoaulas. E toda aula, sempre, além de eu explicar, né? Que vocês sabem que eu gosto de falar bastante, né? Além de eu explicar a teoria, também na mesma videoaula, eu faço a prática pra mostrar na prática pra vocês tudo que eu falei na teoria, tá? E vocês conseguirem conciliar a teoria com a prática. Eu digo isso, eu quero ressaltar isso também, porque eu já fiz curso online, vejo alguns cursos online, que eles dizem, ah, 50 videoaulas. E quando você vai ver, é uma videoaula só, mas eles picotaram pra conseguir chegar em 50 videoaulas, sabe? O miserável é um gênio! Então, nesse curso online, não. Cada aula é uma videoaula mesmo de um assunto específico, tá? Seja de criar cores de base, seja das cores primárias, seja de escala tonal, seja de temperatura. Cada tema é uma videoaula, tá? Por isso que são videoaulas um pouquinho mais longas, né? De 20 a 40 minutos. Mas, pelo menos, naquela videoaula, você já consegue se aprofundar mesmo, mergulhar dentro do assunto e focar, tá? Além também de conteúdos complementares, tá? Que eu disponibilizo lá também, pra que vocês possam imprimir, né? Eu indico produtos pra treino, pra estudo, pra que você consiga também estudar enquanto você assiste as aulas, né? Porque a colorimetria é muito isso também da gente, principalmente nessa parte de identificar subtons das cores, né? Identificar as cores. A gente precisa estudar, tá? Então, eu recomendo lá tanto produtos pra treino, quanto também eu disponibilizo, né? Um materialzinho, um papel, pra que você consiga também estudar por lá e, assim, aprimorar sua percepção visual nessa parte, principalmente nessa parte que vocês gostam muito, que é sobre subtons de pele, tá? Subtons de cores. Então, por conta de ser um conteúdo que abrange tanto o maquiador profissional, quanto a pessoa que não é profissional, né? Que ela quer aprender colorimetria pra uso pessoal, que eu quis deixar esse curso num valor muito abaixo do que os cursos de colorimetria que a gente vê por aí. Porque qualquer curso de colorimetria que você for procurar por aí, os valores são bem altos, às vezes o dobro ou o triplo do valor desse curso nosso, tá? E eu até entendo por quê. Porque é um conteúdo muito avançado e muito complexo, né? Então, até eu, pra ensinar de uma maneira que todo mundo entenda, eu tenho que estudar, reformular na minha cabeça como eu vou explicar isso, porque é diferente eu explicar pra um maquiador que já tá por dentro da colorimetria, explicar pra alguém que não sabe nem o que são cores primárias, entendeu? Então, eu entendo a taxa do preço, né? Mas eu quis realmente pra que todo mundo pudesse adquirir esse curso, tá? Pra que todo mundo pudesse entender a colorimetria e por isso que o nome do nosso curso é Descomplicando a Colorimetria. E outra coisa que eu acho que vocês vão gostar bastante que eu quis colocar nesse curso, gente, foi o quê? Que eu vou colocar conteúdos atualizados, tá? Ou seja, não vai ser um curso totalmente fechado. O que você adquire lá, você só vai receber aquilo, tá? Porque, gente, eu sou muito assim. Agora, vou falar de mim. Eu ensino uma coisa aqui pra vocês, mas já que seis, sete meses, eu aprendo essa mesma coisa de uma maneira diferente, né? Eu aprendo uma coisa nova e aí eu já fico querendo atualizar. Por isso que tem alguns vídeos que são repetitivos aqui no canal. Vídeo de três anos atrás e eu trago novamente aqui pra vocês. Porque eu aprendi de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais didática pra trazer pra vocês. E é isso que eu quero fazer no curso também, tá? Então já vai ser um bônus pra vocês. Porque às vezes, principalmente, né? Quando eu vejo que vocês podem estar com dúvidas lá. Por isso que eu acho legal essa interação que a gente tem. Vejo que vocês estão com dúvidas sobre algum assunto. Então eu já posso atualizar trazendo uma nova aula explicando lá nesse curso, tá? Vai ter muita videoaula sobre camuflagem de manchas, tá? Explicando da colorimetria. Então vamos supor, lá tem vídeo. Melasma vai ter tanto uma pele clara com melasma. Tanto uma pele morena com melasma. Tanto uma pele madura com melasma. Mas vamos supor que, de repente, eu encontre alguém daqui três meses com hemangioma. Então eu já penso, vou levar lá pro curso como cobrir hemangioma. Então já atualizo vocês com conteúdos lá, tá? E eu acho isso muito legal. O que eu lembro que pro e-book de camuflagem de manchas foi muito assim. Eu comecei com a videoaula, né? Fiz uma videoaula lá. Mas aí, com o tempo, eu fui aprendendo. Eu fui tendo insights novos, sabe? Fui criando uma didática melhor pra ensinar. E aí eu quis atualizar. Então eu fiz uma nova videoaula. E atualizei lá pro clã, né? Do e-book de camuflagem de manchas, tá? Então a mesma coisa que eu quero fazer pra esse curso. Tanto porque é uma coisa minha. Que eu gosto de ser assim, sabe? De atualizar. Porque o mercado sempre se atualiza, né? As técnicas vão sempre se atualizando. Igual a gente sempre vai aprendendo coisas que daqui dois, três anos não vai se usar mais. Então eu acho legal ter esse bônus pra vocês, sabe? Que é essas atualizações que eu possa trazer no futuro, tá? Então, gente, é isso. Por isso que eu quis deixar registrado aqui o vídeo pra explicar bem mastigadinho sobre o curso pra vocês. Porque eu sei que é um investimento muito importante. Então eu não quero jogar só na cara de vocês. Principalmente pra quem tava muito ansioso por esse curso. Pra quem tava me pedindo muito. Eu não acho justo apenas jogar e dizer, ó, tá aí o curso. Não, quero explicar, tintim por tintim, como que funciona esse curso. O que é que tem nele. Pra quem adquirir. Porque lembra, é tudo investimento. Se você é da automaquiagem, você tá investindo em você. E se você é maquiador, você tá investindo no seu trabalho. Então é um investimento muito importante. Por isso que eu quis trazer esse vídeo. Só pra falar sobre esse curso. Por isso que é um vídeo bem rapidinho. E só eu falando mesmo. Pra que vocês entendam. Inclusive o link do curso vai estar na descrição, tá? Se você quiser adquirir. E só uma novidade pra vocês, tá? O e-book da gente. Que era só sobre... O único conteúdo daquele e-book, né? Era como cobrir manchas. Então eu explicava no e-book tudo da colorimetria. Mas o foco mesmo era como cobrir manchas, né? Tem até uma videoaula bônus lá também. Então eu vou deixar somente nesse mês esse e-book, tá? Pra quem quiser adquirir. Se você não adquiriu ainda. Porque depois eu vou tirar. E vai ficar só com o curso de colorimetria mesmo, tá? Então se você quer aprender um pouco da colorimetria. Mas não quer investir no curso. Não tá podendo investir. Agora você pode adquirir o e-book, né? Que é um preço muito mais simbólico. Muito mais em conta. E você já vai começar a engatinhar. E entrar por dentro da colorimetria, né? Principalmente porque lá tem uma videoaula. Então já começa a lhe instruir melhor, né? Já começa a lhe guiar melhor. Então é isso, meu povo. Eu vou até deixar dois vídeos aqui na tela como sugestão. Mas se você quiser fazer maratona dos vídeos do canal. E se não se inscreveu, já se inscreva. Pra não perder os próximos conteúdos. E é isso, meu povo. Um beijo. Um beijo.